Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você juntou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço Deus Que no deserto não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Você mudou Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E levantar das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço, Deus A honra, a força A honra, a força Your part Sing praise Sing praise With a mighty hand And an outstretched arm His love endures forever For the life that's been reborn His love endures forever Sing praise Sing praise Sing praise Sing praise Forever Forever God is faithful Forever God is strong Forever God is with us Forever And ever Forever From the rising to the setting sun His love endures forever And by the grace of God we will carry on His love endures forever Sing praise Sing praise Sing praise Sing praise Sing praise Forever Forever God is faithful Forever God is strong Forever God is with us Forever Forever And ever Forever God is faithful Forever God is strong Forever God is with us Forever And ever Forever His love endures forever His love endures forever Uh-huh. Sing praise. Amém. Amém.